Vamos conversar agora com o Hugo Cunha Goldfield, que é diretor comercial da Saneago. Hugo, bom dia, pronunciei certo, né? Hugo Cunha Goldfield. Exato, bom dia. Mas eu demorei 10 anos para aprender, não fique preocupada. Obrigada pela sua participação. Vamos falar um pouquinho sobre esse benefício, que eu tenho certeza que tem muita gente que tem direito e nem sabe. Eu estava agora escutando aqui a sua reportagem anterior e realmente nós temos uma população carente muito grande que de uma certa forma precisa ser auxiliada, ela deve ser auxiliada. E baseado nesse princípio, o governador Ronaldo Caedo determinou que se fizesse um programa de apoio a essa população de baixa renda, proporcionando a eles um desconto de até 50% do valor da água. E isso foi feito ano passado e agora nós estamos em busca de 77 mil famílias e não pessoas que possam se beneficiar dessa condição dada. Quem que pode se beneficiar? Eu tenho inclusive a informação de que para receber o benefício a pessoa tem que estar inscrita no Cade Único, né? Exatamente. Tem que estar inscrita no Cade Único e ir ao Saniago ou ao VaptVupt e fazer a sua inscrição lá. Tá. O que ela precisa comprovar, por exemplo? Tem um limite de renda? Tem um limite máximo de renda de cento e poucos reais e a titularidade, ou seja, o hidrômetro tem que estar no nome dela para que ela possa receber o benefício. Tá bom. E aí tem um valor também no máximo que pode ter na conta de água ou não? Por enquanto é um consumo de 20 metros cúbicos por família. Mas isso vai mudar daqui a pouco. Nós vamos chegar a 10 metros cúbicos, que é um consumo elevado para esse tipo de consumidor e os 50% nós vamos subsidiar. E aí então automaticamente, se a pessoa conseguir, foi inscrita, aprovou nesse serviço, automaticamente já vem abatido esses 50%. Tranquilamente. E me conta aqui uma coisa. É simples para a pessoa fazer esse cadastro? A hora que ela vai? O que ela precisa de levar de documentos? Sabe me dizer, Hugo? É extremamente simples, ela estando no Cade Único, já tem 90% do processo andado. E mais, aí é pouquíssima coisa de informação que ela tem que dar, inclusive com relação à titularidade, e aí a coisa está feita. E mais, nós levantamos em todos os municípios do Estado de Goiás o número de pessoas que estão cadastradas que poderão ser beneficiadas. Nós só precisamos de uma coisa, que elas nos procurem. É, isso é muito importante, porque muita gente, a gente falou da questão do leite, tem muita gente que nem sabe que tem direito a isso, né? Exato. E é um serviço oferecido, gente, que muitas vezes a gente não sabe, às vezes a gente critica sem saber que existe o serviço, e ele é oferecido, basta você ter conhecimento disso. Então, com certeza, Hugo, você tem 77, você falou que são 77 mil famílias, não é isso? Famílias, exato. 77 mil famílias que têm direito a esse benefício. A gente já pensou num momento como esse? Exato. Você ter uma economia de 50% na sua conta de água é muita coisa. Então, você pode procurar, como você disse, né, Hugo? Deixa eu só repetir aqui, unidade do VAPT-VUPT ou Saneago. Ou Saneago, exatamente. E aí, fazer ali a inscrição rapidinho. Exatamente. E isso é extremamente fácil, extremamente tranquilo, e nós temos trabalhado para que isso se transforme mais fácil ainda, para que nós possamos atender o mais rápido. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho certeza que logo que a gente der essa notícia aqui, muita gente vai procurar. Você sabe me dizer, Hugo, se dá para fazer alguma inscrição online ou não? Tem que ir a uma unidade física mesmo, né? Não, se você for pelo VAPT-VUPT, dá para fazer. Ou se for pelo 0800 da Saneago, também você pode fazer. Tá, mas de início já dizemos. Para entrar no 0800, tem que estar inscrito no Cade Único. Exatamente. Tá ótimo, Hugo. Muito obrigada, viu, pela participação aqui conosco, para a gente trazer essa informação. Como o Hugo disse, né, você vai comprovar lá a renda, você tem que estar inscrito no Cade Único, e aí tem hoje o limite de 20 metros cúbicos, é isso? Olha, eu quero agradecer a você e a Record pela oportunidade de trazer o povo goiano, ou parcela do povo goiano, para receber os benefícios. Obrigada, querido. Acho que passou um caminhão aí na hora, eu ouvi daqui, que faz barulho mesmo, aí fica difícil a gente entender. Hoje são 20 metros cúbicos, deve passar para 10, é isso? Deverão ser para 10 e unidades residenciais, não são comerciais. Tchau.